Já está a começar a gravar. Então, boa noite a todos. Boa noite ao nosso conferencista e consócio José Carlos Pinto da Costa, que é investigador do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, relacionado com a Universidade Nova de Lisboa, portanto o CRIA. Os seus interesses de investigação têm sido centrados na análise dos processos de inovação dos cuidados e dos sistemas de saúde, tendo publicado alguns artigos e apresentado algumas comunicações sobre este tema. Desde 2019, integra o Comitê de Gestão da Ação COST, European Forum for Advanced Practices, EFAP. O tema da palestra que nos vai fazer o favor de apresentar é, título, Artifícios de Valor, convite para pensar a antropologia das práticas avançadas. E o resumo que nos enviou. No âmbito da ação COST, European Forum for Advanced Practices, EFAP, são propostas estratégias para definir o valor comum dos modos de fazer. Estas estratégias passam por enquadrar o valor social destas práticas no centro da agenda política europeia, promovendo o diálogo entre as ciências, as humanidades, a arte e as práticas sociais em geral. O objetivo desta conferência é refletir sobre as possibilidades e as potencialidades desta realização. Portanto, a partir daqui eu vou calar-me, passo a palavra, ou passamos a palavra ao nosso colega e consócio e conferencista e vou pedir a todos, como eu vou fazer, para desativarem os respectivos... os respectivos microfones. Boa noite, obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui com todos estes enormes senhores e a menina, senhora. Está a chegar outra conferencista, talvez espera um bocadinho que ela esteja online, penso que está. Portanto, como disse o Vítor, vou falar aqui um bocadinho sobre o valor das práticas, não tanto o valor das coisas, mas sim o valor das práticas. Isto, digamos, é uma proposta mais de reflexão e até provocatória ou provocativa sobre a questão do valor das práticas, que surge precisamente no âmbito desta co-managerialização, ou seja, enquanto elemento do Comitê de Gestão da Ação COST, EFAP, European Forum for Advanced Practices, que tem estado parada devido à Covid, mas começou em 2019 e estende-se-á até fim de março de 2023. Portanto, é uma ação que tem como objetivo, precisamente, não tanto, digamos, decalcar ou pelo menos atribuir ou criar, digamos, uma espécie de regra ou de norma para a atribuição de valor às práticas, mas, sobretudo, tem como objetivo de identificar essas práticas. Portanto, há, eu vou falar um bocadinho sobre isso, para já prefiro começar por uma introdução, portanto, vou falar um bocadinho dividindo, digamos, esta fala em duas partes, portanto, a primeira parte em que falarei, então, da ação COST e a segunda parte em que falarei, então, um bocadinho sobre o valor. Portanto, não há uma intenção de, digamos, refletir cabalmente ou totalmente sobre o valor em antropologia ou sobre uma antropologia de valor, mas sim, digamos, como se fosse uma serendipidade, portanto, tocar aqui, tocar ali, naqueles aspectos que eu penso que são importantes e que, digamos, ressalgam ou aparecem e emergem do texto, digamos, formulado pelos coordenadores gerais da ação COST sobre essa mesma ação COST. Portanto, ou seja, aquilo que está por trás, aquilo que, eu lembro-me muitas vezes quando falo deste tipo de coisas, daquilo que está por trás do conceito de Clifford Girtz, sobre o deep play, portanto, aquilo que está no fundo daquilo que se vê, portanto, o que está escondido. E nós, antropólogos, gostamos muito de procurar aquilo que está escondido, portanto, a partir daquilo que está visível, digamos, desvelar aquilo que está por trás. Começo, então, por falar um bocadinho sobre a ação COST, a EFAP, o European Forum for Advanced Practices. Portanto, o conceito central aqui nesta ação COST é o de Advanced Practices, portanto, práticas avançadas. O que é que isso significa? Segundo, portanto, este é um, eu não sei se posso compartilhar, mas dava para, portanto, para ajudar, digamos, a visualizar. Portanto, eu não vou apresentar isto na sua totalidade, mas mostro-vos o site onde está, digamos, alojada à ação. Vamos ver se estamos a ver. Penso que sim, que estamos todos a ver. Sim. Portanto, esta é a ação COST, portanto, o European Forum for Advanced Practices. Portanto, tem aqui, portanto, os elementos, portanto, a descrição geral, que eu vou falar um bocadinho sobre isto. Os contactos principais, portanto, são coordenados a partir deste senhor de Florian Schneider, que tem, digamos, assento um pouco pela Europa, mas mais na Holanda, Alemanha, Polónia, Polónia, por ali. Portanto, e ele é da área da arte, portanto, é um professor de arte, penso que na Holanda, neste caso, e que, portanto, faz parte de uma equipa, portanto, que são estes, o Edith Rogoff, Rossella Malik e Rosé Cruz Santos, ou Rose Cruz Santos. Portanto, estes senhores são os que, digamos, criaram a proposta da ação, que propuseram à União Europeia, a União Europeia aprovou-a, portanto, e ela agora está em andamento, portanto, com base neste Memorando de Entendimento, onde está, ele aqui é para fazer o download, portanto, não dá para abrir diretamente, mas se quiserem, eu abro, portanto, mas não, penso que não justifica, porque o importante aqui é atendermos mais, digamos, à descrição geral. Portanto, e como diz aí, portanto, a FAP é uma rede de investigação inclusiva, que tem origem nas universidades, organizações não governamentais e outras organizações baseadas na comunidade, entidades de investigação independentes, museus, academias de arte, portanto, no fundo, um consórcio que se criou, digamos, um grupo de interessados, de stakeholders, que se criou para, digamos, promover a atenção da União Europeia para determinado tipo de práticas. E estas práticas são o quê? São aquelas que, à partida, incluem outros elementos que não apenas aqueles que são integrados em projetos de investigação comuns, ou seja, os projetos de investigação comuns normalmente são promovidos por centros de investigação ou por universidades e que são unidisciplinares, por assim dizer, são monodisciplinares. Portanto, os projetos, isto surgiu, portanto, a ação COST começou em 2019, portanto, e a formalização da ação, obviamente, terá começado pelo menos dois, três anos antes disso. Portanto, ou seja, temos que ir até cerca de 2017, 2016, para perceber, digamos, o racional desta proposta. Portanto, e nessa altura é quando, de facto, começam a surgir as grandes palavras-chave da investigação colaborativa e interdisciplinar. Portanto, e é neste âmbito, portanto, com base nesse conceito, que se começa, que se, digamos, junta a este conjunto de partes interessadas, de organizações, instituições e indivíduos, que, portanto, fazer com que se olhe para estes projetos que são multidisciplinares, este tipo de investigação colaborativa, de maneira a que se promova a atenção da União Europeia para criar, por assim dizer, uma espécie de regime que comporte, digamos, propostas de investigação desse tipo. Portanto, multidisciplinares, que não sejam centradas apenas num método, que sejam inventivas, que sejam exploratórias e que, portanto, sejam colaborativas. E aqui, incluindo, sobretudo, uma dimensão importante da arte. Ou seja, as artes têm estado um pouco fora dos projetos de investigação, no âmbito, por exemplo, do European Research Council, portanto, dos grandes projetos europeus europeus, da ERC, portanto, o tal European Research Council, portanto, têm estado um pouco votadas, digamos, ao ostracismo. Portanto, e por assim dizer, viu-se aqui também uma oportunidade de trazer as artes para o centro, digamos, da investigação na Europa. Portanto, e para isso é preciso criar um documento que sustente e justifique, portanto, digamos, a legitimidade deste tipo de projetos para poderem depois candidatar-se, digamos, a fundos europeus. Portanto, o objetivo principal da Ação COS, portanto, como diz aí, é estabelecer um diálogo através das fronteiras que frequentemente separam os contextos, portanto, os contextos das comunidades, ONGs, universidades, os centros de investigação, os museus, as academias de artes, e promover a troca com o foco em formas emergentes de investigação baseada nas artes e nas práticas. Ou seja, que se olhe para este tipo... Em antropologia, vou dar um exemplo que se calhar seja mais fácil. Em antropologia, por exemplo, na EASA, na European Association of Social Anthropology, há um grupo que se chama COLIX, do qual também faço parte, que é baseado num conceito que é de Jorge Marcos, que é das experimentações etnográficas. Ou seja, são trabalhos que se vão fazendo sem, digamos, ter um projeto pré-determinado, mas que se vai, por assim dizer, construindo à medida que se for desenvolvendo o projeto. Ou que se vai explorando. Portanto, são, no fundo, experimentações etnográficas. Há trabalhos muito interessantes feitos sobre isto. É um grupo que é, por acaso, muito dinâmico. Portanto, eu, quando falo de projetos deste tipo, lembro-me sempre de um que está a ser desenvolvido em Madrid, por um grupo de dois antropólogos, que é sobre o uso da cidade. Portanto, e o que eles fazem, no fundo, é ir para o meio da cidade, para o meio das comunidades vecinais, por assim dizer, uma determinada rua, uma determinada praça, etc., e proporem, digamos, um trabalho exploratório e inventivo sobre a própria cidade. O que é que nós, enquanto habitantes de Madrid, enquanto habitantes desta rua em particular, poderemos fazer por esta rua em particular? Podemos fazer por Madrid. Portanto, e isto junta as pessoas, portanto, as pessoas da rua, e elas envolvem-se, digamos, em práticas que misturam, portanto, tanto um racional, por assim dizer, mais duro, mais de investigação, com, digamos, essa prática mais inventiva, portanto, mais baseada na arte, por exemplo, e desenvolvem projetos muito interessantes. Por exemplo, nós, em Portugal, também temos práticas desse tipo, que é o caso, por exemplo, das hortas urbanas, portanto, comunitárias, portanto, comuns, a um conjunto de pessoas, e nós fizemos isso, por assim dizer, espontaneamente, quase, portanto, ou até alguns condóminos, ou condomínios até completos se juntaram e, digamos, criaram essa vontade de criar um quintal, por assim dizer, que fosse do prédio, mas, no caso, em Madrid, isso surge promovido pelos antropólogos. Portanto, são os antropólogos que acabam por chegar ao pé das comunidades e dizer, vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo. Eu estou a dar o exemplo das hortas urbanas, mas há outros exemplos igualmente interessantes e que são, digamos, desenvolvidos neste conceito, segundo este conceito das tais práticas avançadas. Portanto, práticas que juntam vários stakeholders de origens muito diversas que, apesar de tudo, têm um interesse comum. E o interesse comum é, no fundo, explorar a realidade, portanto, provocar a realidade. Portanto, é um tipo de, eu chamaria de etnografia generativa, portanto, ou seja, a etnografia não apenas como método de observação, mas também de transformação da realidade, portanto, de provocação do real. Portanto, isto é um exemplo, por assim dizer, desse tipo de práticas que se resolveu chamar práticas avançadas. E resolveu-se chamar práticas avançadas por oposição, por exemplo, a outros conceitos que os autores do projeto não acharam tão ajustados, que é, por exemplo, a investigação baseada na prática ou até a investigação avançada. Portanto, não são conceitos que satisfizessem estas coisas que estão a emergir. Portanto, este tipo de investigação que, por vezes, é espontâneo, que nós, por vezes, também confundimos com a invenção social ou a inovação social. Portanto, tem que se juntam vários elementos e até criam, por exemplo, áreas comuns. Portanto, uma espécie de, portanto, de campos, não é? Onde todos trabalham em conjunto para uma causa, portanto, que eles próprios definiram a partir. Enfim, o tipo de práticas que esta ação COST quer fazer, quer levantar e escrever, por assim dizer, num documento é deste tipo. Portanto, e no fundo o que se quer é que no final da ação COST resulte um trabalho onde se reúne, se faça um levantamento do tipo de práticas deste tipo que existe na Europa. Portanto, e este levantamento, no final, vai, por assim dizer, criar uma espécie de manancial que depois será usado como, digamos, referência para se perceber o que é uma prática avançada no contexto europeu. Portanto, os objetivos, os objetivos, portanto, já tinha dito que as práticas avançadas que combinam variadas metodologias e variadas disciplinas, portanto, conjuntos, por assim dizer, metaculturais epistémicos. Podemos falar aqui, em vez de culturas epistemológicas, o conceito da Karen Knorr-Satina, podemos falar aqui de, precisamente, uma metacultura epistemológica. Portanto, criar uma espécie de transposição de conhecimento entre os elementos que pertencem a áreas diversas. Portanto, segundo o racional do projeto, é esse tipo de projetos que está a surgir e que, eventualmente, acredita-se, marcará a investigação no futuro. Portanto, digamos que o individualismo metodológico tende a desaparecer. Portanto, e isso também é uma transformação que, por acaso, estávamos aqui a falar agora das transformações da academia. Portanto, e este é um tipo de transformação que, inevitavelmente, a academia vai ter que lidar com ele. Portanto, a academia vai ter que perceber que ela é apenas um agente, portanto, de investigação. Não é o único agente de investigação. Portanto, há projetos muito interessantes que surgem de áreas que são insuspeitas. Falou-se, por exemplo, em alguns casos, mostrou-se exemplos disso, que um aquário, por exemplo, o organizador de um aquário de abertura ao público. Portanto, que desenvolveu um projeto de intervenção social e comunitária, portanto, através dos países. Ou seja, é um conjunto de práticas inventivas que, por assim dizer, devido ao seu caráter também exploratório, não tem, por assim dizer, uma previsibilidade fechada. Portanto, são métodos abertos, são projetos abertos. Portanto, em termos específicos, segundo os autores do projeto, portanto, pretende-se que os desafios sociais, que são cada vez mais complexos, que exigem novos tipos de conhecimento, portanto, e de transferência de conhecimento entre os indivíduos, que acabem por promover também novas formas de divulgação. Ou seja, que esse novo tipo de conhecimento, também é obrigado a que a divulgação dos resultados destes projetos percorra outros caminhos que não simplesmente aqueles que são os convencionais, os tradicionais. Portanto, o artigo científico, enfim. Outros tipos de apresentações, como, por exemplo, instalações artísticas, enfim, como é o caso que se faz nesse tal grupo da EASA que eu falei do Colix. Portanto, na grande parte, ele fez a primeira conferência base desse grupo, aconteceu em 2017 e foi no Jardim Botânico em Lisboa, e a maior parte das apresentações eram instalações artísticas. Portanto, são artistas que entram e que percebem que a antropologia é uma ciência aberta e que a sua metodologia é de tal modo flexível que se ajusta a qualquer realidade e a qualquer, digamos, abordagem dessa mesma realidade. E, por isso mesmo, eles são atraídos por esta ideia de que a antropologia é, por assim dizer, uma ciência inclusiva, também epistemologicamente falando. Portanto, o objectivo, então, como tinha dito também, o segundo objetivo específico é depois informar a classe política, a classe política europeia, para que este tipo de investigação, este tipo de projetos obtenha o suporte necessário, o apoio financeiro também necessário. Portanto, o conceito de práticas avançadas, tinha eu falado dele. Portanto, eu vou falar um bocadinho mais dele. Portanto, são atividades de investigação orientadas pela prática e marcadas pelo experimentalismo inventivo. Portanto, se quisermos, este será a definição mais curta do que significa práticas avançadas. Não significa que são mais avançadas do que as outras. Significa isto, que olham para, digamos, um comportamento de investigação que, normalmente, para o qual não se costuma olhar normalmente. Portanto, que é, portanto, como sabemos, o tipo de investigação experimental no âmbito social. Portanto, esse tipo de investigação está cada vez mais a emergir na Europa, até por organização espontânea. Portanto, em vez de aderir ao conceito estabelecido de boas práticas, portanto, que é que nos estava a dizer, ou de procurar como fazem os estudos avançados, que, portanto, são focados em áreas disciplinares concretas, limitadas, fechadas. As práticas avançadas tendem, portanto, a saltar as fronteiras entre as epistemologias, a saltar as fronteiras entre as várias áreas de estudo. Portanto, estas práticas, portanto, avançadas procuram reconfigurar os pressupostos e as abordagens convencionais. Portanto, eu podia falar mais disto, portanto, a palavra forte que surge também associada a este projeto ou a esta ação COS é a chamada viragem investigativa. Portanto, eles chamam viragem investigativa porquê? Porque hoje em dia a prática de se tentar perceber a realidade através do uso de determinados instrumentos e até de métodos científicos está um pouco disseminada pela sociedade. Nós estamos, obviamente, a falar de uma sociedade europeia, de primeiro mundo, portanto, que está, por assim dizer, mais próxima desse ideal ou desse, digamos, princípio de funcionamento. E esta prática, esta viragem investigativa, no fundo, está a representar aquilo que eu gosto muito desta filósofa Isabel Stengers, de que ela fala, precisamente, de que há uma replicação dos métodos científicos no escrutínio da sociedade. Ou seja, os indivíduos, as sociedades, cada vez mais recorrem aos princípios do método científico para escrutinarem, por exemplo, a prática dos políticos. Eles querem saber se aquilo é cientificamente provado. Ora, quando nós vemos, por exemplo, um político a dizer ah, nós temos que fazer isto porque é cientificamente provado. Nós vimos isso quando instalou, portanto, a pandemia. Vimos, por exemplo, que António Costa, numa entrevista que ele deu, ele deixou isso perfeitamente claro. Ele disse que chegou a um ponto que, como a comunidade científica não sabia o que é que havia de fazer, que a comunidade política, a classe política, ficou sem saber o que é que havia de fazer. Ou seja, estavam dependentes, precisamente, dessa confirmação do cientificamente provado para poderem, por assim dizer, desenhar políticas para enfrentar a pandemia. Enfim, o que está por trás disto? O que está por trás disto é, precisamente, o valor das práticas. Ou seja, dar o devido valor às práticas, independentemente, digamos, do seu historial académico, do seu historial científico, digamos, do número de representantes que, aquilo que o lator gosta de chamar, a dimensão da rede que está, digamos, relacionada a cada uma destas práticas. Mas, a todas as práticas que eventualmente contribuem para uma alteração da realidade social. Ora, estas práticas, o pressuposto é, têm valor. Portanto, e as práticas artísticas, que têm estado um pouco fora também destes projetos, digamos, de maior dimensão, reclamam esse valor. Portanto, elas não se veem como menores em relação, por exemplo, sei lá, às ciências naturais ou, digamos, a metodologias, por assim dizer, não experimentais. Portanto, ou menos experimentais, menos inventivas. Portanto, as práticas artísticas são, por assim dizer, práticas abertas, portanto, que são, sobretudo, inquiridoras. Portanto, a psicanálise, por acaso, o Vítor gosta muito disso, dessa área. Portanto, a psicanálise trata muito essa questão também da arte. Portanto, em que, portanto, por assim dizer, o indivíduo se torna livre, digamos, das convenções e acaba por explorar e por desafiar o próprio real. Portanto, isto tem sido visto como algo, por assim dizer, como é que eu dizer, subversivo, por assim dizer. Portanto, os artistas sempre foram vistos, por assim dizer, como algo que indaga, portanto, indaga o poder. É perturbador. Perturba o estatuto. Portanto, e por isso, se calhar, eles têm sido situados fora. A arte tem sido, por assim dizer, relegada para o segundo plano. Não totalmente, obviamente, mas a arte espontânea que surge na rua, qualquer artista, digamos, que assume, uma ONG, enfim, todas estas entidades que aqui foram referidas, portanto, estes tais stakeholders. Portanto, e é este princípio de que a arte tem que ser reconhecida e fazer parte ou ter o mesmo direito que as outras áreas do conhecimento para obterem fundos para investigação que está por detrás desta proposta do European Forum for Advanced Practices. Portanto, a maior parte dos agentes envolvidos neste fórum são da área artística, da área das artes. Portanto, e o próprio Florian Schneider, a Erit Ragoff, enfim, estes quatro coordenadores gerais são todos da área das artes. Portanto, e eles, por assim dizer, reclamam essa posição. Portanto, enfim, isto, então, é o que está por trás, é o tal deep play. E agora, o que é que isto significa? Significa que, precisamente, a arte ou as práticas como a arte, digamos, práticas que normalmente estão excluídas destes, digamos, mainstreams da investigação, que também têm valor social. Portanto, a questão agora é como é que se vai avaliar o valor de uma prática? Como é que se vai avaliar um valor de algo que, por princípio, não tem um resultado? Um resultado que acaba, por assim dizer, por transformar a sociedade, digamos, no sentido convencional do termo em que as ciências normalmente fazem. Portanto, isso também é, por assim dizer, também um problema que a antropologia, com a antropologia sempre se bateu. Portanto, a antropologia, enquanto ciência, sobretudo, ou pelo menos tradicionalmente fundamental, portanto, não aplicada, começou a perceber que também tinha que começar a ser aplicada e também começou a perceber as dificuldades que, por ser uma ciência, sobretudo, fundamental, que tinha em obter financiamentos e até reconhecimento. Enfim, nós todos sabemos que é difícil ser antropólogo e, precisamente por isso, por uma falta, digamos, desse reconhecimento. Nós percebemos, portanto, que é, no fundo, essa procura de reconhecimento que também os artistas e outras áreas afins têm. Portanto, procuram. E eles têm todos esse direito como é óbvio. Portanto, e agora, a minha proposta é que falemos um bocadinho de valor, portanto, tentando perceber e, portanto, aqui é mais uma proposta de conversa, não tanto de análise. Eu vou falar aqui um bocadinho só, digamos, de ideia-chave que eu reuni para questionar, precisamente, esta questão do valor na ação cósmica europeia no Fórum for Advanced Practices. Portanto, eu vou falar um bocadinho do valor nesse sentido. Portanto, eu vou, sobretudo, falar um pouco do Louis Dumont, que toda a gente conhece, do Cláudio Clucon e do David Lambeck, Michael Lambeck, desculpem, com um bocadinho também do Nelson, desculpem, David Graver, e também vão ter um bocadinho da Ana Arendt só para apimentar as coisas, porque ela apimentou-as mesmo. Portanto, ora, o Dumont, como sabem, para ele o valor está embebido, portanto, embedded na própria concepção do mundo e na configuração das ideias. Portanto, o segundo eu, o fundo semântico dos sistemas de ideias é estruturado por uma hierarquia. Portanto, e essa hierarquia, no fundo, é a que determina, ou acaba por sugerir, que existe valor. Portanto, a partir do momento em que se hierarquizam as coisas, e as ideias, neste caso, é sinal de que há atributos diferenciados. Portanto, e essa atribuição diferenciada acaba por significar que há, digamos, um valor mais e um valor menos, consoante a posição na hierarquia que o objeto ou a ideia tem. Portanto, o que o Dumont diz é que o valor tem que ser compreendido sempre contra um contexto, um background, portanto, um contexto concreto, uma cultura concreta, um sistema de ideias. Ele chama-lhe mais um sistema de ideias. Ou seja, nós só percebemos o que é que significa o valor se soubermos, se tivermos conhecimento de qual é o sistema de ideias que está a ser, por assim dizer, invocado, ou que está por detrás da posição daquele que avalia, ou que atribui o valor. Portanto, este sistema de ideias, depois Dumont, portanto, vai precisamente a Sussur buscar esta ideia da hierarquia, portanto, em que Sussur fala, portanto, da hierarquia das ideias através das oposições estruturais, portanto, em que, segundo o Sussur, um dos termos de uma oposição normalmente é culturalmente mais valorizado do que outro, portanto, a partir daí, por exemplo, entre a esquerda e a direita, a direita mais valorizada, entre o bom e o mau, o bom é mais valorizado, enfim, portanto, estas oposições, segundo o Sussur, demonstram que há hierarquias de ideias, e, portanto, as ideias acabam por elas ser próprias valores. Portanto, e nesse sentido, não é possível falarmos de valor sem fazermos referência ao tal sistema de ideias, portanto, à cultura que está por detrás daquilo que está a ser dito. Eu vou agora interromper o compartilhamento, porque já não se aplica. Ora, Cleide Clucone, por outro lado, já está aqui mais gente, por acaso não estava a ver, estava isto apertado. Cleide Clucone, por outro lado, portanto, o que ele diz é que os indivíduos, embora sejam críticos, julgam mais reflexivamente do que criticam, ou seja, transportam os critérios para julgar o valor através de diferentes regiões de prática ao longo das suas atividades diárias como uma medida do que eles aceitam como sendo desejável num plano amplo de julgamento destituído de fronteiras epistemológicas internas. Ou seja, isto significa o quê? Que nós valorizamos as coisas, não, por exemplo, eu valorizo as coisas aqui dentro de minha casa de uma maneira e se for para a casa de um amigo já valorizo de outra, ou se for para a rua já valorizo de outra. Não. Nós transportamos, digamos, referências de valor para avaliar o valor connosco, portanto, e transportamos através dessas fronteiras, portanto, não estamos propriamente delimitados por essas fronteiras. isso significa, portanto, que um sistema de valores, para usar o conceito de Dumont, não está compartimentado internamente. Portanto, nesse sentido, a divisão do valor por áreas é uma construção, e segundo Dumont, uma construção do iluminismo, uma construção moderna, portanto, que surge associada à separação precisamente das áreas científicas, das áreas disciplinadas. Portanto, e é isso, no fundo, essa separação que acaba por estar depois na base daquilo que estávamos a falar do valor das práticas avançadas. Ora, eu vou passar depois, vou passar agora a fala aqui um bocadinho da Arendt, porque ela dá, atribui, ela não fala propriamente do valor, mas na sua teoria sobre a vida ativa, portanto, no livro A Condição Humana, ela, digamos, empresta aqui uma teoria muito interessante, em que ela separa o labor do trabalho e da ação social. Ou seja, temos o labor, labor, em português, em inglês, work e social action. Portanto, o labor, segundo ela, é de natureza privada e é relacionado com aquilo a que Ernst Locke, Vítor, estou agora a falar do autor que me é caro, que Ernst Locke falava, chamando-o de fome material. Ou seja, o labor é realizado para nós garantirmos a sustentação do corpo, da existência, no fundo. Portanto, porquê? Porque o corpo tem fome, o corpo está em constante decadência, portanto, precisa de se alimentar. E esta manutenção da estabilidade do corpo é, por assim dizer, um princípio basilar da própria existência. Portanto, segundo para Ernst Locke, esta fome material é a motivação fundamental da existência. Portanto, e por isso mesmo, segundo ele, é aquela que à partida tem mais valor. Tem mais valor, por exemplo, eu analisei isto porque na área da anteprejeção da saúde onde eu estudo mais e tem mais valor, por exemplo, do que o valor da saúde. Portanto, ou seja, o valor da fome material, por assim dizer, sobrepõe-se ao valor da condição de saúde. Isto porquê? Porque a fome material é permanente, segundo o Ernst Locke, enquanto que a necessidade de saúde só está em causa quando essa própria saúde está em causa. Ou seja, a doença só se torna um problema quando ela surge, não significa que nós estejamos sempre doentes. Há pessoas que vivem muito tempo sem ter doença. No entanto, não há nenhuma pessoa que nunca viva sem ter fome. Portanto, independentemente de não a deixar, digamos, chegar a pontos extremos como é o óbvio. Portanto, e o labor, segundo o Ana Arendt, é precisamente o tipo de trabalho que nós desenvolvemos para manter o corpo vivo. Portanto, e essa manutenção do corpo vivo é constante. É constante e é privada. Ou seja, não há ninguém que se possa, o poder público, por assim dizer, o Estado, não se pode apropriar deste labor. Isto é muito parecido ao conceito de trabalho humano de Marx, mas é um bocadinho diferente. Se for isso, ainda se fala um bocadinho dessa questão do conceito de trabalho humano de Marx, mas isso tem a ver mais com o valor material, portanto, com o valor dos objetos e das mercadorias. não tanto com o valor das práticas, que é aquilo que eu quero falar. Por outro lado, o trabalho é de natureza pública, ou seja, a segunda arente do trabalho foi um conceito criado na modernidade precisamente para o Estado controlar o labor. Ou seja, como o Estado não tinha possibilidades de controlar o labor, arranjou o conceito de trabalho e tornou-o limitado, ou seja, o trabalho é das tantas horas às tantas e depois vamos para casa, portanto, acabou o dia de trabalho, etc, etc. Portanto, esse conceito acaba por ser uma apropriação política de um princípio que é antropológico na sua essência, que é a manutenção da existência. E, a arente continua, a ação social é a estratégia que o Estado usou precisamente para associar o trabalho ao labor ou, se quisermos, para fazer com que o labor fosse absorvido pelo trabalho. E essa ação social acaba por misturar as duas naturezas destas duas atividades, ou seja, a manutenção da existência e, digamos, a produção de algo que tem um princípio meio e fim. Um trabalho, por exemplo, fazer um trabalho científico tem um princípio meio e fim. isso é um trabalho. O labor, por sua vez, é aquilo que possibilita que esse trabalho seja feito, ou seja, a própria manutenção da existência. Portanto, ora, com isto tudo, o que é que acontece? Diz Arente, constitui-se a vida como um recurso biopolítico, aquilo que ela chama a vida ativa. Portanto, ora, a vida ativa, segundo a arente, transforma o labor e o trabalho através da ação social num conceito biopolítico e acaba por a interferência dos Estados chegar até ao nosso corpo, até à nossa privacidade. Portanto, e é através de, é isto que, portanto, ela chama de vida ativa. E é através desse, digamos, processo que se chega a uma biopolítica, por assim dizer, completa, englobante. Ora, estas ideias que eu trouxe aqui sobre a arente não são propriamente para nós refletirmos sobre o que é isto do labor e o trabalho e ação social, mas sim para vermos que há, ao longo da história, alterações na tal hierarquia de valores do que falei há pouco. Ou seja, se por um lado o labor está no princípio e depois abaixo estariam o trabalho e a prática ou a atividade, a ação, por assim dizer, social, chamemos-lhe assim para usar o conceito de arente, com a modernidade esta hierarquia alterou-se e a ação social acaba por englobar o labor e o trabalho. Ou seja, a ação social acaba por ser o valor predominante em relação ao labor e ao trabalho. Isto porquê? Porque se politizou o labor e o trabalho através da ação social. Portanto, ora, segundo Dumont, na sua teoria de valor, estas hierarquias são englobantes. Ou seja, há sempre um termo que, em inglês diz-se encompasso, portanto, engloba os outros termos. O termo superior engloba os outros termos. E ele dá o exemplo, por exemplo, da tal mão esquerda e mão direita. Portanto, a mão esquerda e a mão direita são apenas uma oposição. Mas, o que engloba e que é um valor que está acima da mão esquerda e da mão direita e o que engloba a mão esquerda e a mão direita é o corpo. Ou seja, este valor está acima da mão esquerda e da mão direita. Portanto, isso acontece com qualquer sistema de valores, segundo diz Dumont. Portanto, e é esta transformação que acaba por ser uma construção cultural, portanto, e política, como vemos, através do, digamos, com o empréstimo das ideias de Ana Arente, que depois acaba por determinar o que é que acaba por ser mais útil para a sociedade e que acaba por ser financiado no âmbito dos projetos de investigação e de concursos, etc., e que outros acabem por ser, digamos, recusados. Passo agora para Michael Landbeck. Landbeck vem acrescentar aqui uma diferença que é, a meu ver, fundamental. E é, talvez, apesar de Luís Dumont e Clucón serem, portanto, muito importantes e ajudar-nos a perceber isso, incluindo também Sioux, portanto, com a sua, digamos, linguística estrutural, que nos ajudou a perceber que as ideias não têm todas o mesmo valor e que, portanto, elas acabam por determinar também as práticas, porque nós, quando praticamos, temos sempre uma ideia subjacente e, portanto, se essa ideia é valorizada, significa, portanto, que as nossas práticas também acabam por ser. Portanto, mas Lambert vai mais longe. Ele distingue o valor material do valor ético. E o que é que ele diz? O valor material, eu vou dizer as diferenças, o valor material é constituído pelo trabalho, é objetivado em mercadorias, é avaliado através da escolha e é comensurável. por outro lado, o valor ético é constituído por atos ordinários, objetivado em fórmulas e preceitos através de atos performativos e é avaliado por julgamento ou prejuízo e é incomensurável. falar um um bocadinho mais com calma sobre isto. Ora, o valor material é definido através da tal equivalência que Marx falava no capital, ou seja, a moeda acaba por ser, digamos, uma representação dessa equivalência. Em vez de trocarmos, sei lá, dois coelhos por uma galinha, acabamos por trocar a galinha e os coelhos pela mesma quantidade de dinheiro. Porquê? porque elas acabam, as galinhas e os coelhos acabam por se tornar equivalentes. Portanto, e é este conceito de equivalência que vem de Marx e que ele encontra aí, portanto, a referência do valor comercial das mercadorias. Portanto, do valor económico que hoje economistas formalistas depois usam. Por outro lado, o valor ético é, digamos, baseado no equilíbrio entre as performances ou entre os desempenhos em determinado contexto cultural. Eu vou por partes e vou voltar às características. O valor material aqui não nos interessa porque nós estamos a falar de práticas. Portanto, vamos falar do valor ético. Portanto, é constituído por atos ordinários. O que é que isto significa? Significa que nós não agimos nunca sem que aquilo que façamos não tenha um determinado valor. Ou seja, todos os atos, por mais ordinários que eles sejam, têm valor. Depois, é objetivado em fórmulas e preceitos através de atos performativos. Isto significa o quê? Significa que esses atos ordinários, sendo valorizados social e ou culturalmente, acabam por obter proeminência social e acabam por às vezes transformar-se em referências de comportamento até que atinjam um certo nível a que nós até podemos chamar-lhe ritual. Ou seja, por exemplo, eu dou aqui o exemplo que também é muito usado para falar disto, que é o exemplo da dádiva. A dádiva é um ato performativo de atos ordinários de dar e receber. Ou seja, enquanto dar e receber são atos ordinários que nós todos fazemos, etc., ao se instituir, torna-se instituição um determinado preceito de dar e receber, acaba por se conseguir obter um ato performativo com valor vinculativo. Portanto, que acaba por sancionar os comportamentos em sociedade. Portanto, dependendo da sociedade, dependendo da cultura, assim esses atos performativos acabam por obter mais ou menos proeminência, acabam por obter mais ou menos valor. Ora, vou ainda continuar aqui, objetivado em fórmulas e preceitos. Ora, quando os atos atingem o grau máximo da sua performatividade, eles normalmente são traduzidos em escrita ou em simbologia e acabam por depois ser transferidos de geração em geração e continuam a ter o mesmo poder como se fossem atos performativos. Isto é uma espécie de lei, por assim dizer. Nós sabemos do que quisermos, mas são fórmulas e preceitos, como diz Michael Lambert. Portanto, isto faz com que seja possível transportar o valor dos atos através de gerações e geograficamente para várias regiões. Portanto, e nós com a internet mais percebemos isso. Portanto, que os valores circulam a uma velocidade muito maior do que era normal. Depois, o valor ético é atribuído ou avaliado por julgamento ou juízo, contrariamente ao valor material que é atribuído ou avaliado por escolha. Portanto, julgamento ou juízo significa o quê? Que quando nós julgamos um determinado ato, nós temos referências sobre o que é que os atos que nós conhecemos, o que é que eles valem. Portanto, ou seja, tendo em conta o conhecimento que nós temos do valor dos atos, nós conseguimos situar aquele ato que estamos a observar ou que estamos a executar em contraposição, em oposição a esses que conhecemos. Ou seja, ele torna-se mais ou menos conforme a tradição, chamemos-lhe assim. Portanto, a performatividade do ato acaba por ser essa transformação do ato ordinário numa potencial tradição. Portanto, e é incomensurável no sentido em que não é possível tanto medir o valor de um ato, o valor ético de um determinado ato. A não ser, como diz aqui, através do equilíbrio pela performance em dado contexto cultural. Ou seja, vamos voltar aqui ao exemplo da Dávida. o que é este equilíbrio? O equilíbrio da Dávida é a replicação da Dávida. Portanto, no fundo, é a reciprocidade, como nós sabemos. Portanto, ou seja, se nós replicarmos a Dávida, nós conseguimos obter um termo de comparação ao comportamento da Dávida que nós vimos antes ou que alguém fez connosco. Portanto, e como sabem, isso é uma das regras, por assim dizer, da boa vivência em sociedade, nós, digamos, reconhecermos o que os outros fizeram e, digamos, fazendo a mesma coisa ou melhor ainda. Ora, então, devido à sua incomensurabilidade, o valor ético não pode ser avaliado pela escolha. Ele só pode ser avaliado objetivando-se através de práticas performativas interpessoais, isto é, práticas cujo significado social foi aumentado por tratamento simbólico. Desculpem aqui a garganta. Agora, o tratamento simbólico é um conceito da Dan Sperberg que, portanto, no fundo, distingue o ato ordinário do ato performativo. Ou seja, a sociedade faz um determinado tratamento daquilo que observa e classifica-o, portanto, atribui-lhe um valor. Portanto, e daí vem a tal hierarquia e constrói hierarquia, estas hierarquias de valor. Este tratamento simbólico confere aos atos ordinários a legitimidade para expressar apropriadamente um dado sentido cultural fundamental, isto é, para estruturar a fluidez e a volatilidade das interações sociais em formas estáveis de discursos e práticas, integrando-as no conjunto de normas culturais. O tratamento simbólico também desencoraja ou proíbe a argumentação racional ou a reformulação. Este aspecto é muito importante. ou seja, a partir do momento em que o valor ético é, digamos, cristalizado em fórmula, essas fórmulas tornam-se irrefutáveis por princípio. É muito difícil nós refutarmos uma tradição, precisamente por causa disso, porque o valor ético foi reconhecido gerações atrás de gerações. Portanto, e para, digamos, desfazer esse valor ético não é com argumentação racional ou uma reformulação, mas sim por uma contraposição prática de uma alternativa. Sei lá, em vez de ir às touradas não vou. Portanto, não ir à tourada é uma contraposição prática àqueles que, digamos, são contra a tradição de ir à tourada. Portanto, acaba por ser, funcionar sempre desta maneira. Portanto, ora, agora, a parte, por assim dizer, final, será, o que é que isto tem a ver com o que estávamos a dizer? A questão do valor. Portanto, nós, pensou que, se eu consegui passar a mensagem, se não consegui, digam que eu repito, mas se eu consegui, foi, quis dizer que o valor das práticas é performativo e não tem, digamos, as mesmas regras de valorização que tem uma mercadoria. Pronto. Então, vamos olhar isso a ver agora a questão da EFAP, da European Forum for Advanced Practices. Então, essas práticas artísticas, que se sentem, por assim dizer, discriminadas nos projetos, reconhecem-se através do seu valor ético e não do seu valor material. Portanto, ou seja, não olhemos para os produtos dessas práticas, mas sim para as práticas em si. Portanto, e é, digamos, nesse ponto, digamos, nesse campo de observação que se deve centrar a intenção do financiamento, por assim dizer, dos projetos. Ora, se não for assim, as práticas inventivas acabam por cair por terra, deixam de ter sentido. E se nós estivermos a falar de equipas interdisciplinares e colaborativas, como é que podemos justificar que nessas equipas interdisciplinares e colaborativas não podem ter assento ou fazer parte dos artistas, por exemplo. Não tem sentido. Portanto, ou seja, há aqui uma 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 um apelo a que tenhamos mais em conta a tal sabedoria em contraste com o conhecimento. Portanto, conhecimento importante, mas que não se deixe a sabedoria por trás. Ou seja, não é possível traduzir determinadas práticas em conhecimento, mas é possível traduzi-las em práticas que podem ser inclusivas. Ou seja, se nós formos para a rua e começarmos a pintar no chão com giz, como fazem muitos artistas e bem, e se outras pessoas forem convidadas e participarem também, o valor da prática é esse. Não é o produto que fica, porque depois vem a chumbo e lava o giz. Portanto, não fica produto nenhum. Portanto, ou seja, é a prática em si que deve ser valorizada. E é isto que, no fundo, está por detrás desta intenção do European Forum for Advanced Practices. Ou seja, é o deep play que é preciso saber jogar. Eu penso que estes autores do projeto souberam jogar, porque se vocês tiverem curiosidade e tempo para ler o memorando de entendimento, vocês não vão ver, em lado nenhum, esta declaração de interesses. Portanto, vão ver que subrepetitiamente vai-se dando, vai-se convencendo, por assim dizer, os que estão em Bruxelas, de que aquilo que todos fazem tem valor independentemente das áreas e mesmo que não sejam de áreas nenhumas científicas, que estejam fora da própria academia. Portanto, isso, nós vemos isso a todas as horas. Portanto, quando a gente dá a mão a alguém que caiu ao chão, o que é isso, senão o valor ético. Isso não é valioso, é preciso atribuir valor a isso para que possamos passar e ultrapassar este status quo que se mantém, que tem muitos ques e que nós sabemos que vem e muitos criticam, muitos filósofos, muitos antropólogos, muitos sociólogos criticam o que vem do início do modernismo. Latour, por exemplo, é um deles que fala muito sobre isso e que ele fala que devemos estar atentos ao problema da purificação dos discursos. Ou seja, o que a modernidade veio fazer também foi isso, foi purificar discursos, foi fazer com que este sim é bom e o que está fora não preste. Não. Como é que ele chama? John Law, exato, a Law de lei, fala precisamente nas estruturas materiais semióticas. Ou seja, não há nada que tenha só uma parte material, nem nada que tenha só uma parte semiótica ou abstrata, por assim dizer. Portanto, tudo é feito das duas coisas. Portanto, neste, digamos, neste jogo entre aquilo que é material e aquilo que não é material é que acaba por emergir, portanto, por surgir o real em si. Portanto, este é um princípio que o próprio Deleuze também, o Vítor, que me desculpe, mas falamos também há bocadinho dele, portanto, é que ele fala do rizoma, portanto, o rizoma, aquilo que está por detrás e depois o que está por baixo, portanto, aqui por baixo está o rizoma, portanto, não se vê. Mas isto tudo, se não existisse, o que está por cima também não existia. Portanto, e aquilo que surge, que ele chama o emergente, portanto, as emergências aparecem em ondas, algumas vão mais alto e duram menos tempo, outras são mais baixas e duram muito tempo. Estamos aqui a falar de instituições, por exemplo, a instituição do Parantesco é uma instituição que sobe do rizoma e depois se mantém por muito tempo, enquanto, por exemplo, a instituição, sei lá, da moda do boné de lado, por exemplo, durou 15 dias. Portanto, surgiu e desapareceu. Portanto, é isso que aparece acima do tal rizoma. Portanto, estas emergências, que é aquilo que está a acontecer neste momento com a tal viragem investigativa ou da investigação do que falam os autores do projeto, portanto, isso está a acontecer e prevê-se que esta emergência desta viragem que se prolongará. Portanto, e sendo assim, é necessário ir incluindo desde já essas práticas para que elas não fiquem fora do mundo que será. Portanto, não há outra maneira de olhar para aquilo que Sheila Jasanoff, que também é uma autora que eu gosto muito, chama de imaginários sociotécnicos. Portanto, não é possível retirar dos imaginários sociotécnicos qualquer tipo de conhecimento ou qualquer tipo de prática. Portanto, nesse sentido, eu acho que este projeto que está em andamento desta ação COST é muito importante. Passo ao lado, houve uma carta, eles escreveram uma carta para as pessoas assinarem. Eu, por acaso, também a divulguei no CRIA, houve muitos colegas que assinaram. Portanto, é uma carta precisamente a dizer isso, no fundo. Ora, nós, antropólogos, penso que todos nós, ou pelo menos grande parte dos que aqui estão são antropólogos, sabemos bem o que é isso, sabemos o que é estar de fora. e que sabemos também que o conhecimento que a antropologia pode dar à humanidade que é fundamental. Enfim, isto é uma questão de olharmos para o valor de outra maneira. Não estou aqui a crescer moralista de maneira nenhuma, é uma provocação que eu agora gostaria que vocês, se fizerem a favor, podem contrapor, podem aumentar, podem olhar para alguma coisa que eu não vi. da minha parte. Obrigado. Obrigado, José. Deu a palavra ao Vítor, quer introduzir uma coisa, Vítor? Não, eu preferia que outras pessoas falassem primeiro. não sei se alguém quer para uma questão ao José, eu devo dizer, já que adorei a sua comunicação, primeiro pela forma que me fez, que eu não conhecia o projeto Costa, de alguma forma também, eu lembro de uma conferência que eu fiz a propósito dos 100 anos da SPAI, já não naquela do Congresso, onde eu trouxe muito destas preocupações do Bruno Latour e desta nova maneira de olharmos para esta nova paradigma de investigação, não é? Esta viragem investigativa que falou e, de facto, nós estamos no sistema europeu e aquilo que diz o José de não nos sentirmos muitas vezes colocados de lado porque quase todo o projeto estão focados no elemento produtivo e em finalidades, em finalidades e não neste elemento epistemológico perturbador como falou o José e que, agora, eu gosto de pôr a palavra inquietação, de inquietar, uma inquietação que nos leva a pensar e a dar um valor a esta sabedoria que muitas vezes é desprezada, que é claramente desprezada destas práticas, destas performances. É lógico que um sistema econômico claramente vocacionado para a produtividade e para o material tem dificuldade em valorizar esta dimensão ética, esta dimensão do valor ético e do valor que ultrapassa a produtividade e está mais na prática. acho interessante esta. E como é que nós, ao participarmos, nós antropólogos cada vez estamos mais em equipas multidisciplinares e em campos que não eram muitas vezes os campos familiares à antropologia, mas vemos como é que a antropologia começa a ter sentido e ser provocadora não só porque faz pensar outros campos disciplinares como aceita os pensares desses campos disciplinares. nem sempre outros campos de hoje têm essa capacidade de aceitarem estarem abertos e dar abertura a essas práticas. Fomos treinados para olhar para o diferente para o que está escondido como dizia o José e essa experiência de olhar para o diferente e ver outros no próximo outros naquilo que de alguma forma ninguém vê e achei interessantíssima o José falava quando falava sobre a questão do trabalho do labor e eu quase uma tradução estava a ouvi-lo e a tradução que quase que eu daria seria o esforço há um esforço que de facto na primeira dimensão que é aquele individual que é o empenho que tu faz para cumprir uma necessidade de alguma forma há um esforço do indivíduo para além ainda não dominado pelo trabalho contratualizado e dominado pela autoridade do Estado e esse esforço talvez seja um esforço que leva à criatividade e é um esforço que não está controlado ainda que é o esforço da arte que ainda não está controlado e que pode ser um campo de expressão extremamente importante para o futuro da nossa sociedade para a sociedade que está como dizia o José muito bem podemos estar muito desatentos mas ela está aí ela está aí nós temos que ir a pensar e temos que ir a valorizar e ela tem que ter um lugar nos projetos de financiamento ou nos planos de financiamento desta Europa se quer a Europa ser de alguma forma um espaço à frente um espaço com novas e pistas eu não concluí uma pergunta José quando falava naquele projeto que existe em Madrid de uma certa olhar e da prática da sociedade lembro-me de muito trabalho que fez Michel Certeau quando ele em Paris olhar de praticar a cidade olhar como se faz a cidade e como se ocupam os espaços e como é que o praticante da rua o praticante da cidade constrói-la própria a cidade ao selecionar e inventar a cidade e como é que nós temos de facto esses instrumentos para analisar essa invenção da cidade é interessante para mais essa questão da etnografia enquanto método de transformação da realidade é muito interessante porque nós estávamos treinados fomos treinados eu pelo menos a usar a etnografia como método de observação não intervir não intervir intervir mas no sentido digamos da observação participante nunca de transformar e até provocar alterações radicais mas é muito interessante essa parte portanto e não é fácil a academia mesmo os antropólogos aceitarem isso esse papel que a etnografia pode ter porque a etnografia acaba por ser também uma um campo de experimentação que é co-participado ou seja portanto as pessoas se forem convidadas elas participam entram portanto e fazem por isso portanto e olham para nós como antropólogos e dizem assim mas epá tu és não és daqui não és da minha rua mas estás preocupado com a minha rua como é que é isso então porque é que não é meio de preocupar eu também portanto e é aí que acaba por por exemplo eu estou neste momento um projeto de trabalho que é antropologia aplicada fazer um trabalho de inventariação para um município de chamada arquitetura vernacular ou arquitetura popular como queiram dizer arquitetura sem arquiteto etc sem desenhador por aí fora e normalmente quem faz este tipo de trabalho nós vimos também a nossa equipa que fez a arquitetura popular que fez todo esse levantamento do desenho das tipologias de construção vários tipos de arquiteturas das casas etc e é quase de observação observação descrição da construção das tipologias que se observaram e comunicar e publicar isso e neste trabalho de campo o que tenho muitas vezes feito é assentar muitas vezes com os balhotos que são balhotos que são espaços no caso do município de Melgás em que estão praticamente desertificados e começamos a conversar sobre as suas casas já não estou só lá para fotografar e fazer uma ficha de um espigueiro de um canastro de uma casa de um vernacular mas ao ir o discurso que eles fazem e como é que eles porque é que o senhor está aqui a valorizar uma coisa que para mim é um galinheiro esta casa já não serve para nada esta casa é velha é feia e eu sequer ter algum estatuto social tenho que construir uma casa moderna e a casa que o senhor acha que é uma beleza extraordinária para mim é extremamente feia e esse processo de conversa começa a fazer uma espécie de revolução de descoberta da sua própria casa e da sua própria arquitetura é quase como uma vez estava eu com um senhor na Venda Nova em Montalegre e ele falava-me que tinha estado na Índia e tinha uma toalha uma coberta de seda que ele trouxe da Índia e ele disse-me assim a qualquer dia vou queimá-la já está tão velha trouxe da Índia vou queimá-la disse homem não queime porque se o senhor quiser eu compro essa toalha o senhor quer comprar assim quero já que o senhor vai queimá-la eu compro então já não lhe vendo se o senhor tem valor também para mim tem valor ou seja o próprio processo fez descobrir um valor de uma coisa que ele antes não via este processo de estar com as pessoas é um olhar que nem a arquitetura olha o levantamento da arquitetura popular olha dessa forma nem a nossos próprios antropólogos etnólogos que fizermos o Benjamim o Alhane todos que fizeram esse levantamento que de facto era um trabalho excepcional de descrição de tipologias mas não tem uma não provocar uma consciência dos próprios detentores desse património e isso é uma coisa que tem um valor a própria discussão a própria prática dessa conversa tem um valor transformativo e daí de facto tu dizes nós somos interventivos queramos quer não ao vermos a coisa que o nosso sentimento interfere dentro da comunidade peço desculpa estar aqui a monopolizar alguém queira colocar mais questões eu acho que é interessantíssimo estas abordagens de maneira de fazer eu fiquei um pouco eu não sei se alguém pediu a palavra antes de mim não eu fiquei até surpreendido em primeiro lugar porque eu não conhecia absolutamente nada deste projeto European Forum for Advanced Practices isso e também não percebi ainda bem mas isso é uma pergunta porque é que anteriormente está lá COST não sei COST eu agora não tenho em mente o que significa é uma sigla não é? um acrónimo um acrónimo de qualquer coisa é há muitas ações COST portanto a COST é uma uma cooperation não sei o que da União Europeia portanto que é mesmo para isto para juntar equipas pela Europa que não são projetos de investigação são equipas que exploram precisamente possibilidades mais tarde pode isso tornar-se projetos de investigação neste momento são 50 e tal são 50 e tal investigadores de quase todos de todos os países sim até de Israel portanto que é um país parceiro e que estão envolvidos nisso portanto eu agora não me lembro assim o que é que significa mas posso até procurar isso é rápido não há problema eu eu vou lhe já dizer European Cooperation in Science and Technology European Cooperation in Science and Technology é o que significa COST chamam-lhe assim uma sigla Obrigado eu claro isto era assunto para todos nós estarmos numa conversa que nunca mais acabaria porque são temas que tocam muito profundamente nas nossas sensibilidades desde logo e na nossa própria prática geral da vida independentemente da investigação mas eu até me surpreendo um pouco que vamos lá ver qual é o contexto em que nós estamos a nível mundial não é? tentando dizer qualquer coisa que não seja que não seja decisivamente pessimista mas que seja realista nós estamos num contexto algo perigoso isto é num contexto em que podem a qualquer momento neste neste mundo instalar já não falo das condições ambientais e do problema da degradação ambiental que nos está a afetar a nós portugueses ainda não afetou muito mas vai afetar vai cá chegar também mas estou a referir-me a quer dizer a geoestratégia mundial militar por exemplo o que se passa no mar da China neste momento uma concentração brutal de armamento nós estamos no perigo iminente como nunca estivemos muito mais do que no tempo da guerra fria de termos uma guerra mortífera claro que no tempo da guerra fria era sempre aquele problema dois blocos só cada um deles sabia que se fosse o primeiro a atacar o outro isso não lhe adiantava nada porque a humanidade tinha poder já de destruição absoluta imediata hoje isso está amplificado a um ponto exponencial e não são só duas ideologias que se opõem não é mas que no fundo quando se opunham na guerra fria elas tinham coisas em comum por exemplo a produtividade não é quer dizer quando se deu a revolução soviética a Rússia era um país que nós sabemos sobretudo de camponeses não só uma elite é que vivia à moda europeia não é à moda ocidental dita civilizada e portanto o que é que procurou no fundo a União Soviética os países limíticos foi efetivamente o desenvolvimento industrial para competir com o que se designa por capitalismo ocidental etc o capitalismo também é um processo de desenvolvimento mais que depois da Segunda Guerra Mundial nomeadamente houve que reconstruir e restaurar imensa coisa portanto havia ali uma certa espécie de equilíbrio não é na diferença porque no fundo a própria China quando a verdade é esta quando passou dos sistemas anteriores para o sistema dito comunista a China e hoje então isso está levado a um extremo não é procurou transformar-se de um país de camponeses num país industrial como hoje é quer dizer até muitos atribuem o falhanço do projeto do projeto Bolshevik e do projeto comunista chinês ao desprezo e à destruição do campesinato portanto daquilo que era a ligação do ser humano à terra e há autores que defendem isso há uma certa noção de uma pequena propriedade que cada um queria ter sobre a terra em que trabalhava bem mas isto já é uma longa conversa o que eu queria no fundo dizer é que nós estamos num mundo todo ele virado como sabemos para a produtividade de de tudo e mais alguma coisa para a mercantilização de tudo e mais alguma coisa que vai desde a mercantilização que nós vimos agora da medicina não é com esta discussão das várias vacinas e da concorrência das várias vacinas e das fábricas que as fazem que as vendem e que as comercializam a corrida às vacinas era uma corrida aqui não era com certeza ao bem-estar da humanidade é uma corrida principalmente ao valor comercial que essas vacinas tinham não é portanto e têm não é portanto a terceira dose por exemplo que eu por exemplo até gostaria de ter pessoalmente tomar por causa da minha idade obesidade etc que envolve dinheiro envolve muitos milhões portanto o que nós vemos é um sistema que é baseado na colocação pelas grandes empresas pelas empresas importantes na colocação de parte do valor para falarmos de valor do valor neste caso principal o tal valor do dinheiro que se tornou num valor abstrato totalmente porque não é dinheiro nem sequer corresponde a reservas existentes nos bancos como antes o que estava em circulação como valor correspondia a um valor de referência que estava depositado em determinadas instituições em bancos centrais não o valor que hoje circula são puramente valores fictícios virtuais que se transportam de computador para computador em velocidades e sob segredo por isso existem as offshores portanto estamos numa sociedade ela própria impúdica completamente porque não só permite mas vive intrinsecamente vive da do esconder e nunca se falou tanto em transparência não é isto é uma é uma coisa impúdica obscena que é falar em transparência todo o tempo quando os processos principais se passam no esconderijo e nós vemos por exemplo o que se tem passado com os banqueiros que defraudaram o sistema bancário e depois fomos nós que pagámos e vão continuar a defraudar provavelmente com sistemas cada vez mais requintados porque isto é o jogo do gato e do rato não é uma coisa é descoberta fogem para o outro lado etc bem portanto Numa e a Europa não está fora disto embora se formos comparar a Europa não é com a Rússia de um Putin ou com o Brasil de um Bolsonaro ou com uma China de um de um senhor que até me esqueço o nome exato não é daquela elite que lá está quer dizer a Europa apesar de tudo é um paraíso para o qual há uma uma fuga de gente a querer não é em função de um ideal europeu para aqui vir se instalar mas na verdade isto está longe de ser um paraíso como sabemos não é basta ver a forma como a Polónia ainda ontem reagiu no Conselho Europeu não é dizendo que não obedecia um tribunal na Polónia decidiu um determinado número de coisas inclusivamente na utilização de verbas europeias não é e perante a presidente daquela enorme daquele enorme fórum o representante da Polónia disse que não disse que nem queria saber disso para nada coloca-se o problema de a Polónia seguir o mesmo caminho do Reino Unido não é e a fragmentação da Europa completa nós estamos dependentes aqui na Europa em todos os aspectos e mais alguns por exemplo do 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 gás que vem como sabemos não só da Argélia para nós mas vem também da Rússia a França por exemplo está dependente disso quer dizer nós não temos valores estratégicos nem temos uma não temos um exército mas nós sabemos que um dos maiores que um dos maiores eu estou já a alongar muito peço desculpa mas sabemos que um dos maiores negócios que existe é um negócio de armas não é existe negócio de armas existe negócio de medicamentos e de fármacos existe negócio de pessoas por exemplo um dos maiores negócios é o da pornografia a pornografia e o turismo são duas das maiores indústrias mundiais o turismo veio agora um pouco abalado por causa desta coisa do Covid mas vai retomar mas e sabemos o que o turismo tem de bom por um lado porque permite às pessoas visitar coisas que nunca tinham visto mas por outro lado de destruir aquilo próprio que procura valorizar porque as massas turísticas acabam por destruir tudo portanto uma contradição intrínseca que há não só nisto mas em tudo e existe até tráfico de órgãos tráfico de crianças pedofilia agora viu-se como a igreja católica a igreja católica tem como diz o Zizek e muito bem como seu lugar como sua outra face escondida a pedofilia portanto quer dizer estamos perante um mundo totalmente corrupto como nunca houve mundo assim porque porque a corrupção também está em linha não é também está na net também circula a uma velocidade louca não é pronto e portanto de vez em quando vem ele uma outra coisa para ir entretendo as notícias perante isto a União Europeia o que é que pode fazer dividida como está em estado em estado de fragmentação um problema claro que há vários projetos e modelos da Europa possíveis que seria interessante discutir mas se for a Europa dos Estados tais como eles estão agora pronto torna-se um bocado complicado mas eu não quero desenvolver mais é só para dizer fiquei admirado por no seio da Europa ainda por cima a querer ser financiado ou sendo-se já financiado a ver projetos que valorizam ou que que põem em foco determinados valores da existência humana não é que na sequência de de autores como a Ana Arendt e como o próprio George Wagaben e outros dizem qual é o objetivo do ser humano o objetivo do ser humano é desculpe não estou a compreender eu pedia que enquanto tivesse uma pessoa a falar fechasse o microfone deseja falar é isso está a pedir a palavra eu já desliguei Vitor pode falar ah portanto quer dizer pronto não digo mais nada para não monopolizar é só para dizer estou preocupado como acho que toda a gente está preocupada porque não há nada de bom no horizonte e portanto nós temos aqui a invocação de valores que nos tocam muito que são os valores que tradicionalmente nós defendíamos claro quer dizer não podemos reduzir a ação humana de maneira alguma a uma ação para a produtividade no fundo para o capital não podemos reduzir a isso mas sabemos que ela foi assim reduzida e mais que o capital está a precisar cada vez menos da atividade humana porque está a se basear cada vez mais em máquinas e para isso temos a inteligência artificial não é a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano praticamente todo nós neste momento por exemplo se quisermos fazer uma tradução de um livro temos o Google Tradutor não é passo agora a divulgação mas temos um outro sistema melhor que é o Diplo e com isso e com alguma inteligência que ainda conservamos nossa humana especificamente humana nós conseguimos facilmente traduzir qualquer livro ou qualquer artigo não digo de qualquer língua eu não consigo mas do francês do inglês até do italiano ou do espanhol eu consigo quer dizer vou concluir vou concluir é só para dizer que de facto perante o mundo em que estamos eu eu agradeço a sua palestra pessoalmente gostei de ouvir o que disse fiquei até um pouco francamente abismado porque não estamos nada num mundo que caminhe para para os valores que o José Carlos apontou e não sei até que ponto é que estes projetos europeus são uma espécie de ecrã pergunto se não serão uma espécie de ecrã não é para uma espécie de jarra de flores para pôr em cima da mesa da produtividade pergunto não estou a afirmar sim eu posso responder vamos lá ver o projeto em si é para criar o tal manancial para depois sustentar concursos portanto candidaturas ou seja o objetivo também é buscar dinheiro portanto acaba sempre por andar toda a volta do mesmo embora seja se o dinheiro for investido também aí é um investimento bem feito a meu ver portanto que é necessário é isso que o Vítor esteve a falar são para assim dizer eu não digo distopias mas são medos que a humanidade tem e que eu penso que sempre teve o que eu acho é que neste momento também há este problema dos meios de comunicação que ampliam muitas coisas portanto não significa que muitas das coisas que existam mais agora do que antigamente algumas delas sim porque são novas mas há outros por exemplo sei lá pedofilias e por aí quer dizer antigamente nem se sabia sabia-se lá o que é que se passava dentro das casas com pais e filhos e por aí enfim não é fácil fazermos este crivo mas é necessário fazê-lo o mundo não tem só o mal como também não tem só o bom agora todos nós sabemos que a humanidade que é gananciosa não é só o facto de querer viver bem é ser gananciosa há aqueles que aceitam viver bem e é suficiente mas a maior parte deles ou até aqueles os tais oligarcas os plutocratas esses são aqueles que acabam por digamos entornar a riqueza e a riqueza depois não chega a quem precisa mas sim isso é tem um pouco a ver com aquilo que eu estava a dizer mas isso está para mim uma conversa que nunca mais acabava mas alguém quer colocar uma questão ao José eu estou disponível podem colocar questões ativem o micro e coloquem as questões eu estava aqui todo invejoso da Sara porque ela estava a ir ver vinho e eu estou a beber água estou a meter com ela estava a beber vinho e eu estou a beber água a Sara não dá para não reage estou com um bocadinho de leg pois vinho uma boa noite apreciaram o vinho para jantar também ótimo exato ó José só queria-te colocar uma questão quando falas por exemplo da passagem da performance para a escrita não é os novos suportes não é partindo de muita coisa o poder da escrita e o processo do oral para a escrita mas hoje temos tecnologias de suporte desde o filme a própria expressão artística como é que podemos falar de outros tipos de suportes de fixação da performance da prática como o documentário como a imagem e que serão provavelmente também elementos culturais patrimoniais e académicos que deverão ser uma das formas da expressão desta nova epistemologia né sim a questão aqui é o que é que irá constituir aquilo que o Miquel Bactini chamava de economia escritural o que é que fará parte dessa economia escritural porque a economia escritural tende a ser apropriada tende a ser apropriada por quem tem o poder e depois usa para digamos doutrinar por exemplo alterar consciências não é portanto o que é que resultará daqui portanto essa é uma questão que todos nós pômos quer dizer os investigadores nunca são para assim dizer autores completos portanto embora Jorge Marques também não era o Guir de Salada da Autoria em que o antropolo como autor mas enfim o autor acaba por ser apenas um semi-autor ou um parcial autor portanto a partir de certo ponto ele perde o domínio sobre aquilo que escreveu portanto e como é que isso será usado nas nossas ciências não são assim muito oblicosas por assim dizer os resultados da antropologia não irão propriamente criar enfim agora também me estou a lembrar dos tempos em que a antropologia era um instrumento de colonização portanto também aí contribuímos um pouco para digamos a ascensão do modernismo e para digamos alterar um pouco a história do mundo no mau sentido e que hoje acaba por precisa já também no revisionismo com a deitar a estátua de abaixo e por aí enfim isto é tudo muito complicado a figuração acaba sempre por ser o método mais eficaz de entrar no momento das pessoas nós estamos tendo em conta que muitas pessoas não leem só olham para as imagens portanto mesmo muitas que saibam ler já vamos falar daquelas que não sabem portanto e tudo isso é usado porque quem está digamos acima não dorme está sempre a pensar nas formas de obter vantagem portanto criando as tais offshores enfim contornando a lei temos o banqueiro que fugiu até agora não tinha demência de repente ficou de mente outro disse que a justiça que está a ser injusta e também fugiu quer dizer eles acabam sempre por ter por ter aquela questão por exemplo do homem pinto que todos conhecem portanto em que os poderosos puderam pagar uma calção e saíram e ele não pôde pagar a calção e nem se calhar deram mas se lhe descem ele se calhar não podia pagar e não saía enfim há aqui sempre uma diferenciação que é complicada portanto mas isso o ser humano também não é propriamente um anjo não está nós não sabemos propriamente se vamos lá ver temos temos a ideia que quem quem foi religioso por exemplo que há um bem e que esse bem tem que ser digamos ser supremo em relação ao mal etc portanto esse princípio que ser humano é por princípio tem as potencialidades para ser bom não é mas na realidade isso depois vê-se não é como o Vítor também falou a questão da pedofilia no Vaticano e na igreja portanto é feita por pessoas que representam o bem não é portanto há aqui muitas zonas de penumbra portanto e essas estruturas todas elas a economia escritural e tudo aquilo que contribui para isso têm um papel muito importante estou-me a lembrar por exemplo também o Vítor também falou mas que não tocou neste aspecto que ainda é mais problemático que é a questão do blockchain que se usa as bitcoins portanto a moeda virtual em que os grandes mafiosos pegam numa pena e têm ali milhões e milhões de euros ou milhões e milhões de dólares portanto eles não precisam de andar com os lingotes nem com as notas nem de fazer transferências portanto pegam numa pena passam a pena da mão para o outro e estão ali milhões e milhões de dólares que saiam eventualmente da riqueza de uma população do país inteiro enfim isto tudo também é economia escritural portanto esse registro que já que Gudi falava que acabou por transformar as sociedades portanto de facto o registro continua a transformar as sociedades nós não sabemos que formas é que 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 esse registro eu só só aqui um aspecto que deixo de passar e que tem a ver mais com o trabalho que eu que eu fiz sobre o valor da saúde e precisamente até que fui buscar algumas coisas lá portanto a questão é que há uma aquilo que eu não sei se tem conhecimento mas que se chama modelo de cuidados de saúde baseado em valor portanto que consiste em que em que financiar as instituições não com base naquilo que elas produzem no número de atos clínicos por exemplo hospitais de saúde etc não com o número de atos clínicos que eles fazem lá mas sim com base na eficácia dos tratamentos portanto e essa eficácia dos tratamentos é aquilo que estes economistas chamam o valor em saúde e quem determina o valor em saúde segundo eles é o próprio paciente ou seja o paciente é que diz qual é o valor da saúde portanto e num estudo portanto e é aqui que eu queria chegar num estudo que fizeram por exemplo nos Estados Unidos quiseram saber o que é que é o valor em saúde e perguntaram aos prestadores de cuidados portanto aos médicos e informeiros o que era o valor em saúde e perguntaram aos pacientes portanto à partida o modelo diz que o que os pacientes disseram é aquilo que é vinculativo o que os profissionais disseram não interessa o que os profissionais disseram é que o valor em saúde é ficar curado de uma doença portanto é a recuperação de uma doença e os doentes disseram que o valor em saúde dependia do custo que o tratamento tinha ou seja apunham o custo à frente da cura portanto e nós podemos assim pensar mas afinal qual é o valor da saúde não é nós ficarmos curados alguns deles responderam o valor da saúde para mim é eu morrer o quanto antes ou seja é precisamente o contrário do valor da saúde que era para o prestador de cuidados portanto isto depois isto é este é um museu que vem da América de Harvard na Europa a União Europeia isto é um museu que está em voga portanto está a ser aplicado por exemplo em Portugal e não tarda muito isto aqueles anos está o sistema transformado com base nisso mas na Europa já retiraram essa soberania ao doente ao paciente em vez de ser a determinar o que é o valor em saúde é um conjunto de expertos juntamente com o doente ou seja não o tiraram do processo mas acaba por ter voz mínima enfim isto tudo para dizer o quê que a questão do valor é muito relativa portanto depende da condição não tanto da pessoa também mas sobretudo da condição essa pessoa que disse que o valor de saúde para morrer o quanto antes era uma pessoa que estava com doença terminal enquanto que uma pessoa que esteja doente mas que saiba que aquilo é passageiro não lhe dá isso portanto enfim isto é muito complicado e isto acaba por ser uma espécie mais uma vez uma espécie de economia escritural que se quer impor isso se me permitem só dizer o seguinte isso assustou-me uma reflexão que tenho feito até já por ter uma certa idade sobre a questão da saúde e que agora a questão do Covid veio pôr bastante em foco que é o seguinte de antes o que é que as pessoas faziam ou pensavam relativamente aos médicos e a consultar um médico ou o sistema de saúde é quando tinham dores ou quando se sentiam com sintomas ou quando estavam doentes se sentiam mal etc mas pouco a pouco e precisamente também em relação com o tal biopoder e a biopolítica de que falou José Carlos não é e que o Jorge Agáben é na linha do Foucault e da Ana Arendt também que ele é um continuador não é tem desenvolvido isto é muito importante que há um paradigma que muda nós porque também isto tem a ver com a questão daquelas pessoas que jogam que a natureza que nós teríamos perturbado seres humanos e perturbámos claro mas que a natureza originária nós projetamos sempre a posteriori e de forma retrospectiva um paraíso por isso é que inventámos o paraíso inicial do Adão e Eva é uma invenção não é mas pronto a natureza seria uma mãe bem-faseixa ora a natureza não foi nunca mãe bem-faseixa para o ser humano foi uma madrasta o ser humano teve que desenvolver a tecnologia não é e essa tecnologia começa logo para a linguagem não é para poder comunicar um com o outro não é que é essencial para nós podermos sobreviver mas o que eu queria dizer no fundo com isto é o seguinte nós hoje na sociedade altamente desenvolvida em que nos encontramos do ponto de vista tecnológico estamos todos sempre potencialmente doentes eu por exemplo tenho a minha idade que tenho não é mas qualquer pessoa qualquer pessoa de qualquer idade não vai ao médico para saber como tratar ou curar determinada dor que tem ou o que é o sintoma o que é que significa o sintoma negativo que sente não vai fazer constantemente uma consulta ao médico que por sua vez também já não é autónomo está dependente da tecnologia das análises dos exames de tudo que está a montante não é do seu diagnóstico final e vai prescrever uma quantidade incrível de exames que eu passo a minha vida a fazer como qualquer pessoa normal nomeadamente da minha idade mas é bom que comece bem mais cedo para não ter surpresas já vi muitos amigos meus morrerem porque não tinham esse cuidado não é e então nós temos que andar sempre no médico e sempre nos hospitais e por isso é que o sistema nacional de saúde é tão importante porque o problema da saúde põe-se a montante dos sintomas quer dizer eu antes de ter sintomas eu sei que há doenças que não dão sintomas e que são as mais graves há muitos cancos por exemplo que não dão portanto quer dizer o problema da saúde não é é um problema cultural profundamente cultural não é em que a maior parte das pessoas não é mudou completamente durante o curso da minha vida tenho 73 anos mudou completamente nós hoje em dia vamos ao médico não a dizer ele não me pergunta de que é que se queixa ele me pergunta porque é que vem cá eu digo ó sr. doutor vem cá para fazer exames de rotina para o sr. doutor me prescrever uma quantidade de exames que eu tenho que fazer todos os anos a todo momento não é porque eu sei que tenho um conjunto de porque o corpo humano à exceção daqueles que já nascem com mais conformações de nascimento coitados não é pessoas que crianças que toda a gente sabe isso o corpo humano não é de maneira nenhuma perfeito nós estamos ainda por exemplo nós temos muitos aspectos em que ainda estamos num processo de desenvolvimento da humanização eu não consigo estar em pé muito tempo porque é que tenho que me sentar porque a posição bípede não está completamente adquirida certo não é nós sabemos que somos humanos por causa da posição bípede em parte não é mas a posição bípede não está completamente adquirida e muita gente sofre da coluna porquê por muitas razões por exemplo a cultura e a civilização obriga-nos a estar completamente debruçados sobre as mesas e sobre os livros porque não é com desplicência que quem lê o jornal que nós estudamos ora isso obriga-nos a ficar marrecos e arranjar problemas de coluna etc para aí fora e outras coisas assim a própria sedentarização eu passo horas sentado porque a gente sabe para ler um livro difícil para ler um livro mesmo um romance ou uma destas tretas que andam a ensinar agora no ensino universitário nomeadamente nas áreas das letras que se transformou numa coisa absurda com o sistema de Bolónia três anos isso não é nada ninguém fica formado em três anos tem que depois tirar um mestrado e depois tem que tirar um doutoramento etc quer dizer eu sei que tenho que estar permanentemente à escuta de mim próprio e daquilo que dizem os exames e daquilo que dizem os médicos quer dizer o sistema de saúde é hoje em dia uma coisa envolvente toda a vida é um sistema total e isto é com tudo com todos os sistemas muito mais complexo portanto não foi a humanidade não viveu sempre problemas e os problemas não foram sempre os mesmos a humanidade nunca viveu em nenhum paraíso isso é verdade e a humanidade inventou muitas tecnologias que nos permitiram de facto num certo sentido diminuir por exemplo a dor nós hoje não suportamos a maior parte das pessoas não suporta a dor quando vai ao dentista dando-se o dentista arrancava logo um dente hoje isso é a última coisa que um dentista faz não é já arranca um dente não é em última análise quer dizer portanto a sociedade e a vida e os conceitos e os valores transformaram-se de uma maneira radical já durante a minha própria vida nas últimas décadas após a última guerra mundial nasci em 48 nasci 3 anos depois do fim da última guerra mundial quer dizer isto para dizer que portanto nós estamos num processo de transformação inédito na história da humanidade nós praticamente podíamos dizer assim houve uma modificação do paleolítico para o neolítico não é quando o homem o ser humano começou a apropriar-se da natureza e agora está a haver uma transformação radical de uma situação do ser humano como a gente o conhecia para um ser que alguns chamam pós-humano não é eu tenho um amigo que foi um dos introdutores em Portugal da inteligência artificial que é o Luís Nunes Pereira que está a trabalhar sobre máquinas mas não é para fazer programas de máquinas ou de autómatos ou de robôs ou seja o que for ele está a trabalhar na ética das máquinas repare a história da ética que vem desde o tempo de Aristóteles não é a ética anicómono que era o filho dele quer dizer uma tradição antiquíssima da ética a ética do Spinoza a ética do Acã escreveu sobre a ética da psicanálise e nós hoje estamos a trabalhar a pensar a estudar nós não os especialistas disso que eu não tenho capacidade de entrar aí a ética das máquinas máquinas éticas é sobre isso que aliás se anuncia ou um livro ou um coloque ou qualquer coisa que vai acontecer em breve quer dizer nós estamos a passar a uma fase não é que se pode simbolizar naquele filme por exemplo Matrix etc não é quer dizer há uma modificação estrutural da sociedade neste momento eu não queria alongar há uma modificação antropológica vai dar a própria espécie nós estamos estamos a chegar à singularidade que eles chamam singularidade que é a altura em que o homem e a máquina se confundem enfim isso dá para para mangas mais uma vez conversa interessante vamos ter que concluir Vitor se mais ninguém quiser colocar uma questão ao José desculpem se eu falei bastante mas são assuntos em que o José Carlos perdão o José sim o José Carlos Pinto da Costa que eu não conhecia pessoalmente só de ser sócio desse pai hoje nos pôs aqui e que nos inquietam muito não é e como eu estou aposentado tenho a sorte de poder ler muito e de hoje estive a ouvir e a ler uma quantidade de coisas estou a imprimir um livro do Jacques não é o Jacques Alamiler que esse é o outro do que eu falei há pouco do que eu falei Obrigado.